Toyota Hilux motor 2.5 se existe um modelo que as pessoas sempre me perguntam sobre sua qualidade é essa caminhonete aqui porque é uma baita caminhonete para se entrar no mundo do 4x4 diesel afinal de contas é uma caminhonete de entrada e tem um preço mais acessível uma bela caminhonete o pessoal fala assim, ah Netão, mas não aguenta igual a 3.0 então o que vocês acham deste exemplar aqui e o mais importante ela é uma composição belíssima incrivelmente cinza Hilux 2.5 2007 2007 único dono e o mais importante está com 365.199 km 365.000 km soldados altíssima quilometragem primeira vez que está fazendo revisão de bomba e bico e fazendo a revisão do motor aqui único dono caminhonete boa a cavalaria dela se encaixa nos programas PDC aquele com isenção de PVA inclusive respondi para um inscrito esses dias sobre isso sobre a qualidade da caminhonete o que vocês acham? quase 400 mil km e está aqui firme e forte faz o seguinte vamos ver mais detalhes dessa história vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Dentão falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido se você assistir um vídeo desse canal você vai ficar fã e mais guerreiros agora nós estamos estamos começando a ficar graduados o canal alcançou um milhão e meio de visualizações nos últimos 28 dias ou seja um milhão e meio de visualizações mensais show né sensacional claro aqui tem alguns vídeos que são pico né que dá aquela viralizada vamos ver como é que vai manter a média agora nos próximos meses mas agora vamos festejar um milhão e meio hein gostaram aí Hilux 2.5 incrivelmente cinza único dono com 365 mil km o proprietário tem até nota fiscal dela eu vou ver se ele me manda ela pra me ver o preço certinho pra falar pra vocês beleza olha que exemplar guerreiros como eu disse o pessoal sempre pergunta então e a Hilux 2.5 é boa o que você acha dessa caminhonete aqui quase 400 mil km o motor nunca foi aberto nunca o que nós trocou nela uma vez foi a bomba d'água entrou com a bomba d'água dela uma vez olha aí tá firme e forte e a parte de revisão sempre foi feita aqui aí agora tá fazendo bico vai fazer bomba injetora tirar a bomba fora fazer bico vai fazendo descarbonização limpeza do tanque nós já trocamos o filtro de turbina aqui olha lá tá vendo aí ó DS e a caminhonete tá aqui ó com quase 400 mil km essa caminhonete ela é interessante porque ela é uma caminhonete acessível e ela tem aquela cavalaria é 116 cavalos ela não é isso e ela entra no programa de isenção de IPVA aí então inclusive um inscrito me ligou e perguntou sobre isso essa semana esses dias eu falei pra ele cara eu comprei uma 3.0 por que Netão? porque a 3.0 ela é ela tem um motor melhor certo? tem intercooler tem tudo mas pra entrar no mundo 4x4 pra você ter uma caminhonete mais acessível essa 2.5 aqui é uma belíssima opção e se você conseguir achar uma como essa de único dono guerreiros dá uma olhada a qualidade dessa caminhonete pra 400 mil km praticamente 400 mil km dá uma olhada isso aqui não é vazamento tá isso aqui é a graxa que passa aqui no cardan no que gira ela bate aqui e faz esse pega aqui pega aqui no chassi e pega lá ó nada que uma uma lavagem por baixo de vez em quando não resolva beleza? olha aí é muito top né guerreiros foi feita a troca de cruzetas tá vendo? o cardan foi já foi feito o serviço ó aí vocês conhecem o protocolo de troca de cruzeta lavou-se o cardan graxa azul e olha que beleza vamos falar a verdade caminhonete bem usada vocês estão vendo o uso dela não é pra brinquedo 2007 caminhonete 365 mil km e olha que espetáculo gente olha essa originalidade aqui na carroceria lembra que eu já expliquei dessas travessas quando elas estão assim bem aprumadas bem retinhas sem sem nenhum tipo de empenho tortura ou amassado significa que a caminhonete é uma evidência que a caminhonete é original nunca sofreu uma pancada ou pelo menos nesse lado aqui você olha aqui por dentro da lata tá vendo? não tem nenhum tipo de manipulação ali de voltou esquentou alguma coisa então é uma caminhonete raríssima 15 anos de uso em um belíssimo estado de conservação usa óleo LSD então se usa óleo LSD essa diferença é positiva pra saber se a diferença é positiva você vem aqui na roda traseira e gira ela se a outra roda se as duas rodas girarem pra mesmo sentido roda pra mim aqui você gira ali pra mim ali olha lá ele vai girar tá vendo? está girando as duas no mesmo sentido é diferencial LSD se você girar uma roda pra um lado e a outra for pro outro aí é diferencial normal beleza? olha quem tá aí ele mesmo guerreiros aproveitando e falando de caminhonete de único dono olha essa aqui uma vez ela apareceu no canal e hoje ela voltou aqui já fez alguns serviços após isso essa caminhonete aqui eu acho que é a mais conservada Eugênio fala dessa caminhonete você Eugênio espera hein essa sem detalhe guerreiros é impressionante a qualidade dessa caminhonete impressionante tá colocando o disco por quê? aquele velho defeito da Hilux de disco que vibra e o cliente que eu bem conversar com ele ali sobre o acontecido ele tava vindo da fazenda passou na poça d'água inevitavelmente passou na poça d'água porque não tinha outro lugar pra passar e o disco empenou aí eu falei pra ele vamos colocar um disco carbon aqui da Fremax que não empena mais mas mesmo assim com um disco de qualidade reconhecida e comprovada tem que ter os cuidados de não passar em poças d'água ele falou não tudo bem ok vamos fazer aí estamos colocando o disco guerreiros olha só essa caminhonete tem um detalhe aqui que pra mim ela significa tudo olha isso as soleiras ele protegeu as soleiras com uma fita crepe pra não arranhar as soleiras o que você acha disso olha aí black inside e ele tava pensando em vender ela eu falei rapaz liga pra mim pelo amor de Deus que eu vou ter que dar um jeito mais uma daquelas caminhonetes mosca branca de mini saia e olho azul que a gente tem que trocar mas aquilo guerreiros novamente pra comprar uma Hilux como essa aqui eu precisaria vender a garbosa e agora como é que a gente faz como que a gente faz hein Netão não pode vender a garbosa Netão não venda a garbosa Fastnag pode vender a garbosa aí nem o Fastnag deixa vender a garbosa olha lá o Fastnag ele mesmo o menino mais caprichoso do mundo comprou outra aí ó até o Fastnag falou tá vendo guerreiro então é isso aí então guerreiros que caminhonete espetacular aquela ali que caminhonete espetacular tá zero sabe o que é zero 130 mil quilômetros rodados essa aqui tem cento não trezentos e sessenta e cinco mil então guerreiros você vê que ela tá totalmente estruturada totalmente original claro como eu falei faz dez anos que a gente acompanha na manutenção dela e vocês saibam o nosso critério a nossa a nossa forma de trabalhar deixa tudo na sua devida posição não tem negócio de ficar trocando parafuso de lugar não e olha que interessante esse coxinho do câmbio original guerreiros tá simples dada a quilometragem e quinze anos de uso está simplesmente perfeito tem um o início de rachadura aqui ó mas nem tá rachando tá só aquela remanchada na borracha perfeito perfeito simplesmente perfeito suspensão como eu disse pra vocês a caminhonete não é é pra trabalhar o cliente usa ela pra trabalhar impressionante né olha aqui olha só vocês conseguem perceber no vídeo que ela tá toda originalzinha todos os parafusos dos seus lugares isso é uma caminhonete pra comprar quer comprar uma caminhonete pra entrar no mundo 4x4 acha uma 2.5 nesse estado aqui ó e compre Netão ele não quer vender Netão eu falei não não quer vender um caminhonete boa econômica anda bem e ele tem a nota fiscal dela eu vou ver como eu falei pra vocês eu vou ver se eu consigo pegar com ele pra ele mandar uma foda nota fiscal só pra mostrar pra vocês o valor que foi pago nela em 2007 eu tenho certeza que hoje ela tá mais cara hoje do que foi pago em 2007 tenho certeza eu não vou falar pra vocês mais cara mas com certeza o mesmo preço estará então é isso guerreiros uma caminhonete a por dentro vamos mostrar ela por dentro pra vocês mostrar ela por dentro pra vocês pra vocês que essa caminhonete aqui como eu já expliquei em outros vídeos ela é simples de tudo certo ela é simples não tem os acabamentos os os opcionais que tem uma 3.0 câmbio manual como você já orar ali embaixo dela é câmbio manual incrivelmente cinza essa caminhonete não tem intercooler e a parte interna dela é bem simples é espartana ó volante normal não tem console central tá vendo tem um consolinho só ali no freio de mão se eu não me engano essa aqui olha lá vidros na maçaneta tá vendo a maçaneta de vidro olha aqui vidro da maçaneta enfim então vocês podem ver que é uma caminhonete mais simples por outro lado temos essas 3.0 aqui fazendo revisão acho que é 2010 tá trancada 3.0 aqui eu vou a chave dela e mostrar pra vocês a diferença do console porém que essa aqui é completona né SRV mas guerreiros é isso aí uma caminhonete interessante tá olha aí protocolo que você já conhece né tira as peças fora coloca aqui em cima aí essas peças passarão pelo protocolo AG de higienização pra depois voltar pro veículo chique show guerreiros é isso aí Hilux 2.5 olha aí guerreiros vai tocar os dois rolamentos do cubo dianteiro está os dois com folga uma folga até razoável olha aí trocou esse lado trocou esse lado trocou esse lado não né esse lado está lá na sala de justiça enquanto isso na sala de justiça milionário está aqui ó agarrado na orelha ó o cubo o cubo da Hilux dianteiro guerreiros é esse mancal e ter isso aqui tá ou melhor esse aqui é o rolamento né esse é o rolamento do carro e o cubo é aquela peça ali ó que vejam pelo detalhe já foi passado no esmeril ó olha aí tá vendo limpinha tira toda a terra pra fazer o que centralizar bem centralizado e o rolamento e o rolamento que a gente usa PFI americano made in United States of America aqui na sala de justiça milionário em toda a sua categoria Netão mostra nós como é que troca tem vídeo no canal esse vídeo aqui ó ensinando como é que troca esse rolamento aí beleza já tem um vídeo aí tutorial chique show guerreiros Hilux cinza fala a verdade olha só que Hiluxinha é raiz né vamos falar assim raiz né essa aqui é aquela caminhete raiz de trabalho mesmo econômica show de bola né show de bola fala isso vou tirar uma foto dela né vou tirar uma foto ainda vou tirar uma foto Oscar Goest 2 a gente tira a foto e ainda vai ser a foto e vai ser o vai ser o a capa do vídeo né não então vai lá hein uma foto Oscar Goest 2 e o Oscar for best picture is presented to Messias o funileiro e você está torto aí Messias mostra o pessoal que ficou bom deixa eu ver desempenhou aí Messias e vou resumir com duas palavras parabéns nessa Hilux 2.5 é importantíssimo fazer a limpeza do tanque primeiro porque como a gente lembra vocês tem que ser uma limpeza periódica e mais estamos revisando o bico dela e olha só deixa eu ligar o flash olha aí olha a sujeira lá dentro claro já vimos tanques piores que esse né mas olha lá a sujeira lá no fundo olha o tanto de pó lá e algumas um tipo de um plástico ali uma parte metálica tá vendo e aqui ó aquela bactéria aquelas borras que formam no tanque olha aí se a gente for levar em consideração alguns tanques que a gente já viu que tá até grosso a a borra aqui mas esse caso aqui não tá tão não tá tão sujo claro que esse tanque como eu disse pra vocês essa caminete faz manutenção com a gente ela já fez limpeza do tanque conosco aqui ela já fez algumas limpezas de tanques nessa história dela essa é a importância os bicos aguentaram aí seus 300 e quase 370 mil km vamos fazer uma revisão de bico agora né normal e até mesmo porque a gente não sabe se essa sujeira tá acumulada aí ou pode ter sido um último o abastecimento mais recente que trouxe essa sujeira e ela estragou o bico enfim ela travou um bico alguma coisa do tipo tá vendo tem uma sujeira lá no fundo olha lá então é importantíssimo essa limpeza de tanque e ainda mais quando vai mexer em bomba e bico beleza guerreiros então é isso guerreiros Hilux 2.5 revisão bomba e bico serviço de bomba e bico um detalhe guerreiros o ideal é descarbonizar quando faz um serviço como esse tá o tanque foi limpo o tanque foi limpo o cliente não quis descarbonizar não tem problema o cliente que decide tá aqui os bicos ó foram trocados os elementos do bico certo essa pintura aqui é o lacre lá do nosso bombista já do Jocimar já participou aqui do do canal já olha aí graxa azul que é isso hein aí ele troca essa ponteirinha aqui mais os elementos e que esses bigos estão revisados guerreiros um detalhe nessa borrachinha aqui ó essa cinturinha aqui do bico algumas raiou que solta uma fumacinha de manhã e pode ser essa borrachinha rompida entendeu pode ser essa borrachinha aqui só essa aqui ó aí quando for questão de fumaça numa camionete o ideal sempre é partir pra olhar a descarbonização certinho e bico certo essa pode ser tão somente só essa borrachinha aqui nesse caso os bicos estavam ruins aí bico com elemento trocado as arruelas de vedação dos bicos certo também tem que ser trocadas colocadas novas entenderam guerreiros então tá aqui ó o bico parece novinho né olha que serviço top olha aí bombe bico revisado beleza então é essa aí guerreiros e aqui a dica do netão hein dá um problema de fumaça na sua camionete na sua Hilux dá uma olhada nessa vedação aqui ó aqui foi tudo trocado novo chique show aí esse aqui essas pinturas aqui é o lacre dele lá ele lacra pra ter certeza que se isso foi feito se der algum problema não foi mexido em algum outro lugar chique show guerreiros Hilux 2.5 revisão de bomba bico e algumas cocitas más como eu falei pra vocês tanque foi lavado foi devidamente lavado olha aí quem acompanha o canal já sabe a gente lava o tanque por fora e depois lava por dentro graxa azul todo serviço na área automecânica graxa azul beleza trocou cruzeta aqui milionário sim dois cruzeta né tô vendo aqui independente de ter trocado cruzeta guerreiros vocês sabem que a gente engraxa cardan certo muito bem peito de aço pintado olha aí que beleza o outro ali pintado vamos baixar agora e vamos dar aquele confere no motor beleza da volta inaugural bomba bico vamos ver tudo isso aí e aqui ó uma Hilux 2000 e 2019 com 72000 km o apresentador MIG óleo 5w30 acabou de fazer a troca de óleo protocolo águia guerreiros olha aí alojamento do filtro de ar trocado ou melhor higienizado trocado não o filtro de ar sim foi trocado e o alojamento higienizado capa do motor higienizada alojamento do filtro de combustível também devidamente higienizado e quem foi o mecânico quem quem será que fez essa revisão apresentador MIG você tá beleza aí tá tranquilo dessa camisa do Darth Vader aí top hein então guerreiros aqui uma uma revisão é a famosa revisão de 10 mil né revisão de 10 mil ó guerreiros que interessante o tambor 5w30 tem aqui um cartaz gigantesco aqui no tambor olha aí que é pra caminhonete 2016 de antes aqui o outro tambor 1040 tem um cartaz gigantesco escrito 10w40 que é para os modelos até 2015 que é esse caso aqui portanto essa aqui é a nossa recomendação de lubrificação pra caminhonete até 2015 de 2005 2015 1040 2015 de antes 530 abaixo de 2005 15w40 e essas caminhonetes troquem essas aqui nova troquem no máximo com 7 mil quilômetros beleza o ideal é 5 o ideal é 5 mil e você vai saber por que tá vendo aquela ali no meio aqui essa aqui ó 2016 é meu amigo mais um motor de Hilux fundido o motor tá fundido esse aqui travado beleza claro vai ter o vídeo dela então não vamos falar mais nada sobre isso confira o vídeo dela em breve olha lá essa dupla flash neg e apresentador mig você aguenta essa dupla aí olha aí olha o mig fazendo a avaliação do motor como é que tá o motor aí mig Hilux nevasca nevasca mente branca tá acompanhando esse serviço aí da 2.5 né olha que detalhe interessante guerreiros aqui na frente que lá dentro o pau tá cantando olha aí bem aqui no cantinho tá vendo bem nas extremidades da tampa dos lugares ó tem um acabamento em borracha olha só tem um acabamento em borracha tá vendo em tudo ó nas portas interessante né vocês tão vendo aqui ó em cima abaixo interessante pra caramba tá vendo um acabamento em borracha com certeza é uma borracha que encaixa assim ó só que na tampa traseira tem também tem também ó tá vendo todas as aberturas do veículo esse acabamento em borracha olha só que beleza hein guerreiros que beleza né essa Hilux é basicamente branca com 72 mil serviço pronto deixa eu estacionar ela ali olha aí ó chaveirinho com vocês o apresentador MIG Capitão América olha ele aí guerreiros então é isso a Hilux 2.5 incrivelmente cinza está pronto o serviço olha o reloginho que está esse motor olha que beleza guerreiros aqui ó essa é uma caminhonete se você quiser entrar nela no mundo diesel 4x4 usar essa caminhonete aqui ó interessante esse motor bem interessante é econômico mas embora o desempenho digamos que esse aqui é o modelo garboso esse aqui é o modelo garboso dessa geração beleza radiador novo radiador fez a troca de óleo e filtro limpeza do tanque olha aí vamos escutar a melodia Gabriel vem aqui vamos escutar a melodia desse motor aqui para a gente ver guerreiros eu estou usando o microfone com fio o sem fio eu vou tentar reiniciar ele alguma coisa ele deu uma bugada acelera lá para mim vamos lá guerreiros vai é muita melodia aí guerreiros esse daí que não chega a ser um dinossauro né é um calango não é um jacaré né é um jacaré esse aqui é um jacaré com certeza é um jacaré guerreiros olha aí show de bola né deixa eu mostrar um detalhe para você que coincidência que coincidência vocês viram mostrando aquelas borrachas lá na branca que fez a revisão light ao lado viu olha só a cinza tem também olha ela aqui só que a cinza tem só na porta do motorista olha aí tá vendo a borrachinha aí ó olha o dedinho dele aí ó são guerreiros tem aqui na do carona também aqui ó mas só para proteger a do motorista interessante né essa proteção aí beleza guerreirinho sim eu quero mostrar uma coisa ali ó faz água e dessa maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A vamos lá Vi vamos lá vai lá você vai aparecer vai lá tá aparecendo vamos lá águia auto mecânica quatro eu quero falar uma coisa é guerreiros o banco da caminhonete tá incrivelmente macia hein fala aí guerreiros o banco da caminhonete tá incrivelmente macia hein tá boa top hein ó tem uma ar cromada ali no painel chique show tá vendo que beleza que beleza que caminhonete tá ali eu acho que eu já entrei um das caminhonetes eu não lembro é isso aí vamos encerrar agora vamos fica de pé então vai lá prepara águia auto mecânica quatro por quatro domingo não tem vídeo respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço caminhonete guerreiros e antes de encerrarmos o vídeo deixa eu fazer uma uma atualização da caminhonete esse cliente aqui ele decidiu que a partir de agora vai usar diesel S10 aí o nosso bombista Yosimar falou pra ele então você vai adaptar o filtro secundário da Hilux 2012 em diante portanto guerreiros vejam bem essa caminhonete teve os bicos limpos e irregulados a bomba de alta que tá aqui ó limpo e regulada tanque limpo e regulado foi descartado o diesel comum que tinha antes dentro do 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 tanque foi abastecido com o diesel 10 novo e aí sim a gente colocou aqui o filtro secundário pegamos um um suporte ali ó de um escapamento ó e ficou até original o suporte aqui ó tão vendo aqui ó que beleza show de bola né então colocamos aqui o suporte aqui o filtro a mangueira caminhonete ficou nota 10 funcionando perfeitamente aí o bombista falou ó pra dar garantia do serviço pra usar diesel S10 tem que colocar o filtro secundário e a gente foi e colocou aqui ó essa adaptação não tinha que ser adaptação né é um ajuste é um serviço customizado aqui afinal de contas estamos trabalhando com peças da própria Toyota tá o filtro secundário aqui interessante isso aí guerreiro pra fazer na sua caminhonete que precise filtrar a mais o óleo diesel show de bola agora sim vinheta final o óleo diesel o óleo diesel o óleo diesel o 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